O, o papai chegou, o, o papai chegou, o, sabe quem voltou, o, o DJ voltou, o, eu tô com o pão da fé No carnaval de 2022 eu tô achando que as melhores festas vão contar com a presença dele, hein, DJ Ives Gente do céu, a justiça brasileira é um fiasco Calma, 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 calma pra você se situar, Lucas Magila gravando E o assunto de hoje é sobre o DJ Ives Vocês lembram ainda o polêmico que deu, deu um burburinho na mídia nacional Porque ele espancou a mulher na frente da filha e foi tudo registrado com imagens Foi uma falação do caramba E eu me lembro bem que na época falava-se que ele iria ficar no mínimo 4 anos preso E eu na minha cabeça já imaginava que era pura balela E de repente, esses 4 anos possíveis viraram 4 meses Exatamente, o cara espanca a mulher na frente da filha Vai pra mídia nacional e mesmo assim só fica 4 meses em recusão Aí eu te pergunto, o Brasil é para amadores? Claro que não Olha, a fome da Holanda, que é a ex-esposa dele, tem que criar filha E pra isso ela precisa de money, precisa de dinheiro, isso é um fato E nada mais justo do que o DJ fazer esse papel, arcar Só que ela soltou um depoimento na web Eu fiquei meio pensativo Olha aqui pra vocês verem Eu falei da propriedade de urgência Pra pedir o afastamento do meu ex-marido de casa E também eu pedi o propriedade de caminho pra Mel Nela também eu pedi os provisórios Que não é a atenção da Mel, é o provisório Porque todo mundo sabe que eu deixei de trabalhar Depois que eu gravidei e me casei Nesse pedido, nessa medida propriedade de urgência Já tinha que estar sendo pago Os provisórios da Mel E depois assim, o justiciário não anda, ele não tá andando Mas é claro que o justiciário anda Ele iria ficar preso 4 anos E andou tão rápido que 4 anos passam em 4 meses Então o justiciário no Brasil anda sim Só que pro réu O melhor, cada um do pessoal bise Porque uma hora ele vai ter que viver Pra viver com a filha dele E eu faço questão Ele é pai dela Ele é pai dela, é direito todo Tudo bem que é filha dele, certo? Só que ela falar que faz questão Tem algo estranho aí Uma coisa é você dizer Como é pai dela Ele tem o direito Ele tem o direito Agora, a agredida Falar que faz questão Tem alguma coisa estranha aí Vamos continuar vendo A Pamela falou aí no vídeo Que faz questão Que o DJ Ives se aproxime Mas O DJ não faz muita questão de vocês não, hein? Porque se fizesse Não tinha coçado a orelha Na frente da criança Aí tem coisa Mas agora eu te convido Pra gente ler juntos Os comentários Que a galera tá postando aí, hein? Sobre a notícia Da soltura do DJ Olha, essa aqui comentou Ano que vem tá na fazenda E eu não duvido muito não, hein? Não duvido A outra Parabéns, Justiça Brasileira Parabéns Agora, esse comentário aqui Ela foi meio irônica, né? Que bom, né? Quero ver se ele bate em alguma mulher Tipo assim Soltou ele Agora ele tá pronto Pra continuar fazendo os crimes Agora Essa outra aqui Ah, velho Eu não sei se todo mundo aqui Tá sendo irônico Ou se alguém é muito fã Essa aqui comentou o seguinte Palminhas Já era tempo De soltar Essa outra aqui Ficou com a mesma impressão Que eu tive Tô chocada Com os comentários De várias mulheres Outra mulher comentou aqui Notícia boa Agora Esse aqui Me deixou perplexo Gente Leia esse comentário Vamos ler devagarzinho Você Agiram Julga Como se marido De você Fosse Santo Tem gente Pior Que tá solto Ela gostava Porque não deixava ele De dentro De casa É complicado, né? Olha Eu vou tentar entender Eu acredito Que essa pessoa Quis dizer o seguinte Não, calma Olha o que essa mulher Comentou No meu entendimento Aqui, né? Porque ela Cometeu alguns erros De ortografia Ela quis dizer Que tem muita gente Julgando o DJ Ives Julgando essa soltura dele Só que as pessoas Que estão julgando Vivem coisas piores Tem maridos piores Do que o DJ Ives E que existem pessoas Também piores Que o DJ Que estão soltas Então a mulher Compactua Com o DJ Ives Ter batido nela Na esposa E ter sido solto Em quatro meses Na cabecinha oca dela Deve que quatro meses Foi muito tempo Que tudo que ele fez Já tá pago Agora ele pode voltar Pra sociedade Ele está recuperado Olha O que Mulheres Estão comentando Existem comentários Parece que a gente Vê que é irônico Mas existem pessoas Que realmente Estão defendendo Eu até acredito Que você pode ser Fã de alguém Mas você ser cego Não Então abre o olho Tamo junto Se inscreve aí